Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver, que falta eu sinto de um bem Bom gente, que bom que vocês estão voltando A gente vai dar continuidade a live caros amigos Vivo caros amigos, vivos caros amigos Com nossa querida, amada Zélia Dunka Pessoa incrível, artista de raro talento Uma capacidade incrível de se reinventar Eu fiquei muito lisonjeado por ela ter aceito o convite E de juntar essas duas amigas no mesmo dia As lives caros amigos, agora terão sempre dois convidados Porque são tantos amigos incríveis pra conversar Que eu decidi fazer com dois convidados, todas as vezes Então vamos ver se Zélia já entrou Como eu disse pra vocês, tem sempre a surpresa da live Tomara que ela tenha lembrado Tanta coisa pra fazer Vamos ver se ela já entrou Bom, Zélia não entrou ainda Ah, entrou Zélia entrou sim agora Vamos lá Zélia Espera aí gente Eu já chamo Zélia Será que eu chamei a Zélia certa, gente? Como esquecer de você, meu amor Como esquecer de você Ainda chegar aqui e te encontrar cantando De você eu posso esperar as coisas mais surpreendentes e maravilhosas Que bom te ver Que bom Como disse Cecília Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa Não sou alegre nem triste Nem sou triste Sou poeta Sou poeta Aí, tá vendo? Que lindo, que lindo Você sempre... É engraçado porque eu vivo tanto a música E sempre que eu penso em você, eu penso em música Eu sei o quanto você é recheado de música Pera aí que eu virei aqui minha câmera sem querer Eu vi, eu vi, não tem problema A gente é muito expressivo Estava na sua frente E eu quero te ver Como sempre Oh, meu amor Então é isso Eu lembro de você Várias vezes eu ouço umas músicas E vem você a minha cabeça Porque você é um cara que está sempre... Você aí com a Lili agora mesmo Você estava... Você chama uma música, né? Você chamou a música da Marina com Cícero Que delícia assistir vocês dois Essa mulher Que a gente precisa tanto, né, Jan? Ela é incrível Ela mandou um beijo A gente precisa tanto Terminou a live e falou assim Manda um beijo para a Zélia Diz que eu quero saber Que eu ia desabilitar os comentários Diz que eu sou fã dela Falei, somos dois Imagino Mas você não... Esse texto é meu Esse texto é totalmente meu Adoro Estou sempre ouvindo Querendo saber Lendo os livros E ver vocês dois juntos Foi uma delícia E que bom ver seu rosto Seu rosto sorrindo, meu amigo Isso combina com você Obrigado Você sabe que foi a Lili Que deu a ideia do livro Do último livro que eu publiquei O Acuffice É mesmo? Foi ela que deu a ideia De fazer um livro Com aquela característica Que misturava a minha história Com a história do Brasil Foi uma ideia dela Ah, que bacana É tão... Quer dizer Vocês são professores Vocês têm muitas excelências Mas como é bonito Quando o tema Está tão próximo, né, Jan? Como isso Traz coisas diferentes Para quem lê Imagino Para quem escreve Tem sempre uma... Sei lá Sempre vai da gente Mas quando está vindo Esse material Assim, explicitamente junto Sei lá É uma catarse também Para você, então Imagino Muito Zede, eu tenho duas coisas Que me lembraram muito você Porque há dois dias, né? Um foi um trecho do documentário Na cama com Madonna Aquele documentário Que ela gravou Sim, lembro muito Né? Vi no cinema Você viu no cinema, né? Eu não vi no cinema Eu vi depois E eu estava revendo Um trecho do documentário O momento que a polícia Do Canadá Chega no teatro Para impedir Que ela faça o show Porque ela cantava Like a Virgin E simulava a masturbação Enquanto cantava Like a Virgin Era Canadá? É no Canadá No Canadá Que loucura, né? Um país que a gente tem Alta conta, assim De... Loucura, né? Em Toronto E aí ela diz uma coisa assim Ela fala assim Eu não vou Não vou cancelar o meu show E eu não vou tirar essa cena Ela falou Eu sou uma artista Eu defendo as liberdades artísticas Essa é uma cena A outra foi A cena em que Mercedes Sosa Na volta dela do exílio Para a Argentina Ela faz um grande show Lotada Com a praça lotada E chega o aviso De que se ela não parasse o show Eles iriam explodir uma bomba E aí ela Ela chega no microfone Conta isso para as pessoas Diz Olha, eu acabei de ser ameaçada De que se eu não interromper o show Eles vão explodir uma bomba Ela falou Eu não vou sair daqui Eu queria que vocês tivessem a liberdade De irem embora Se vocês quiserem Então ela se abraça Na bandeira argentina E canta Esperando pela bomba Com todo mundo junto Que não vem E aí Eu pensei em você Porque você faz parte Dessa tradição Dessa linhagem De artistas Que não capitulam Que artistas Que tenham a coragem De se posicionar E você se posicionou De maneira muito corajosa Em defesa da democracia De valores Como Das liberdades individuais Eu queria que você falasse disso Isso mexeu no teu público Zélia Modificou o teu público Isso foi um caminho Que eu não exatamente Aquilo A gente vai se dirigindo Para um lugar A gente às vezes Não sabe Que está se dirigindo Para ali Com as nossas atitudes As coisas foram me levando A isso Os acontecimentos todos A partir da campanha eleitoral Eu já vinha mudando Eu mudei demais Foi muito agressivo Aquilo tudo Tem muito a ver Com a sua ida Tem muito a ver Com a morte de Marielle A ida de Márcia Tudo me afetou demais Tem a ver com Cada vez mais Eu me dirigir Para um lugar Assumido Assumir Sabe A minha Minha comunidade LGBT A nossa O nosso orgulho Entender o que é Esse orgulho Isso foi Não é Isso foi um caminho Estou toda arrepiada Muito doloroso E do qual Onde eu me apoio Hoje completamente Não há nada Que eu me orgulhe Mais do que isso Na minha vida Eu comecei a A ver Que não dava Para ficar No mundo Sem se colocar Explicitamente E não ter medo De perder E descobrir Uma coisa importante Que eu comecei Até a Porque como eu Comecei a me expor muito Alguns amigos Me procuram às vezes Quando estão Sendo odiados Quando estão Em alguma situação Para eu dar uma opinião Uma coisa Eu digo assim Quem te odeia hoje Nunca te amou Não tenha medo De perder O que você nunca teve Sabe Se num momento Como esse Em que o Brasil Está nessa lama De ignorância De 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 uma Carolice Fundamentalista Nojenta Sabe Se foi esse O brasileiro Que Emergiu Não há como A gente Eu não aponto O dedo Para ninguém Que não está Conseguindo se colocar Ou cada um Se coloca como pode Mas eu Obviamente Me identifico mais E me uno mais A quem está aqui A gente está no front A gente Não há outra opção Quando eu vi Eu estava assim Eu estava assim Quando eu vi Era Ontem eu escrevi Um negócio Que dizia isso Eu sou pele E espírito Sabe Eu Não dá Não me imagino De outra maneira E se eu estou Perdendo pessoas Eu estou ganhando Pessoas também A vida é isso E desde muito cedo Eu exercito Me desafiar Porque eu sempre achei Que o artista Que não se desafia Ele está caindo Num grande erro Se você não arrisca É muito arriscado Como artistas Então Que a gente precisa Descobrir coisas Eu canto Ano que vem Eu faço 40 anos De carreira Imagina Quando eu estourei Com Catedral Que no disco seguinte Eu lembro Nitidamente Um cara de rádio Veio para mim E disse assim E aí Zélia Teremos outra Catedral Eu falei Não Ele falou Não Eu falei Não Eu quero achar Outras coisas Não quero repetir A Catedral Sou grato A essa música Essa música Inclusive ganha contornos As músicas todas Hoje em dia Tem outra As letras viraram Do avesso Sim Elas Se significam Diferentemente E algumas Não me servem mais Eu jogo fora Eu escrevo de novo Sabe As que são minhas As que não são Eu não canto Toda uma luta Imensa Antirracista Ouvir vocês falando Disso de uma maneira Profunda É muito importante Para mim Para o Brasil Então É uma coisa Que eu falo Até nesse meu Zóio No Zóio Que é a minha De vez em quando É Minha fake live A consciência É um caminho Sem volta Ela Te dá mais Responsabilidade Ela te dá mais Trabalho Você é mais Cobrado Bom Dizer isso para você É até uma piada Você As pessoas Apontam mais Mas Não dá para voltar Atrás Depois que você Vê certas coisas Mas você Você já tinha Uma consciência Goçada Eu lembro que Eu acho que No último jantar Que a gente foi junto Num restaurante Japonês Você me disse Uma coisa Claro Dentro de uma conversa E outra Você disse assim A gente comentando E você falou assim Jean Existem os fãs E existem os fãs Do sucesso Os fãs do sucesso Quem está interessado No sucesso Não interessa tanto Porque Os fãs do sucesso São os fãs De quem está no topo De quem está Permanentemente Em visibilidade De quem está Se vendendo Digamos assim Quem está traindo Seus princípios Em nome disso Eu achei isso tão incrível Zélia Fãs do sucesso Nunca mais esqueci disso Olha só É uma coisa Que eu observo Eu digo Claro que todos São bem-vindos Mas eu sei que esses Vão passar muito rápido Porque dizem Que o artista passa Mas o público Passa também Sim Né? Sim Né? Às vezes passa bastante E Sei lá Eu tenho Esse exercício É um exercício De muito tempo Eu Claro Obviamente Cheio de imperfeições Mas é que É o lance do ego Né? Eu sempre olhei Meu ego Desconfiado Assim pra ele Ó Sabe? Ó Tu fica quieto Né? Eu Claro Que eu tenho Meu ego Óbvio que eu tenho Senão nem subia no palco Mas eu gosto dele no palco Eu gosto de pensar Que eu tô melhor que eu Eu É Cada vez Menos Eu fui Eu fui querendo entrar Na tal da corrida Sabe? Da disputa Eu não quero a disputa É Comecei a exercitar isso Pra não ficar amarga Pra não ficar ressentida Com as coisas Pra não viver falando mal Das colegas Que são saco Né? Tem um momento Que sempre acontece Essa chatice Eu não quero isso A gente foi muito bombardeado Como classe A gente foi muito bombardeado Como cultura Como um todo Mas os artistas Foram muito massacrados Né? Nesses últimos dois anos Então E eu só acredito Que a gente vai sair nessa Como cidadãos Juntos Sem Sem Romantizar Sem Sem ser hippie Nada disso Juntos mesmo Não acho que quem é Bunda mole Vai deixar de ser Mas acho que a gente Que se propõe A pensar A se expor A gente tem que conseguir Alguma coisa melhor Do que isso aí Em termos de atitude Você tem atitude O tempo inteiro Eu comecei a querer fazer isso Eu comecei a ir pra rua Eu não ia pra rua E E Falo disso sempre Porque me marca A marcha das mulheres Fui a várias já Né? Marchas feministas Nessas marchas Jean Tem mulher de todo tipo Elas são lindas Todas elas Sabe? As mães As gays As sapatas As que estão Nas pernas de pau As que estão De peito de fora Elas fazem Um cordão De isolamento Para as que estão Com filhos É uma coisa Tão forte É uma coisa Tão linda É linda Não dá pra abrir mão Porque esse é o alimento Sabe? Não pode Eu lembro do Ele não Que foi a última Manifestação Grande que eu fui Aquela manifestação Linda Incrível O grande levante O primeiro e grande Levante de massa Contra o fascismo De Bolsonaro E foi um movimento Difamado Porque você sabe Que eu estou Estudando E as fake news Elas difamam pessoas Elas difamam instituições E elas difamam Também Movimentos Elas difamam Também Eventos E aqui Elas existem Pra isso E assim As fake news São A meu ver O efeito Um método O método Mais cruel E eficiente Que eu já vi Não sou tão experiente Assim Mas A gente tem Que combater isso Sabe? Com muita Muita seriedade Eu não sei como Porque aquele negócio Eu lembro sempre Um filme Esqueci o nome Você certamente Saberia É com a Viola Que tem uma cena Aquele padre Que está sendo acusado De assédio Dúvida Dúvida Tem uma frase Sensacional Que é É o negócio Do travesseiro Que ele fala Você espalha É Uma Carola Que confessa Ao padre Que Difamou Uma pessoa Que mentiu Sobre uma pessoa E aí Ele diz assim Vá pra casa Ela pergunta Qual vai ser a minha penitência Ele diz assim Eu quero que você Apenas vá pra casa Pegue um travesseiro De penas Suba no ponto mais alto E rasgue O travesseiro E aí ela faz isso Ela vai Sobe do telhado Rasga o travesseiro De pena E as penas espalham E aí ela volta E pergunta pra ele Bom, eu fiz o que o senhor pediu Aí ele diz assim Agora você vai lá E junta as penas Ela diz Mas isso é impossível Aí ele diz Com o boato É a mesma coisa Como aquilo me marcou Porque é isso Que foi usado Contra nós Eles espalharam Essas penas Podres Pelo Brasil E ninguém consegue Catar É a impressão Que a gente Fica desesperadamente Tentando catar A gente só vai conseguir Eu acho Com atitudes Sei lá Eu acho que também É tanta ignorância Que eles vão se mostrando Chega uma hora Que só quem está atrás É quem realmente Não vale a pena A gente ir buscar A gente tem que ir buscar Os pretensos Arrependidos Os que estão em dúvida Os que realmente Estavam na ignorância Os que já vivem À margem De qualquer possibilidade De um pensamento A gente Tentar ficar Todo mundo Mais junto Para levar isso Para algum lugar Eu não sei qual é Mas estaremos Na luta Desde qual for o lugar A gente vai A nossa esperança É conduzir Para o melhor lugar possível Isso Onde nós já estivemos Inclusive Exatamente Estamos num lugar Bacana A gente quer Se não o mesmo lugar Um lugar inclusive melhor Queremos dirigir Para esse novo lugar Sim Mas ó Eu quero lembrar uma coisa Quando eu era repórter Do Correio da Bahia Eu fui Cobrindo o carnaval De Salvador Eu fui entrevistar Cássia Heller No trio de Margarete Menezes Que era o teu Eu estava lá Eu estava lá E eram os mascarados E eu subi A Cássia De cabelo verde Sem blusa Com os seios de fora E aí Eu entrevistando ela Assim Eu fascinado Entrevistando ela Perguntei para ela Sobre as cantoras Que ela gostava E ela citou Três cantoras Jussana Heller Marisa E Zélia Dunca Que delícia Que delícia De lá pra cá Nós perdemos a Cássia Mas a Cássia Foi pioneira Numa afirmação Feminista Sem dar esse nome Numa afirmação LGBT Sem dar esse nome Mas fez isso Eu te pergunto Zélia O universo musical É mesmo mais tolerante Com as lésbicas Como se imagina A música popular brasileira Ou isso é uma fantasia Eu acho que tem uma coisa Tem uma coisa engraçada Porque somos muitas Somos muitas Então quase que virou Um território Um certo território nosso Assim, né As sapatas da MPB Eu também Hoje então Olha, eu estou Eu estou que estou O meu orgulho Está que está Então Agora Cássia Tem uma coisa Eu conheci Cássia Eu tinha 17 anos E ela 19 Em Brasília Quando eu conheci Cássia No musical De Oswaldo Montenegro Que é um cara Muito importante Nas nossas vidas Um cara que chegou lá Um artista Que tinha uma experiência De fora E que nos Abriu o palco Vila Lobos Que hoje está em ruínas E está há muitos anos Verdade seja dita E aí Cássia apareceu Um cabelo de juruna Olha como ela já era Já Juruna Ela era alta Juruna Assim Sobrancelha raspada A gente está falando De 83 82 82 Tá Que mulher É essa Enfim Começou a cantar Todo mundo caiu para trás Ficamos amigas rapidamente Então a gente se conhecia E Cássia foi vivendo De um jeito E abrindo precedentes Sem nenhum discurso Sem nada previamente elaborado É o que você falou Isso que é a coisa mais linda nela Ela abriu para nós Por ser Ela era Você não precisava explicar nada Você podia dizer Gente, olha Cássia Cássia somos nós Cássia era O que a gente queria ser Sabe Ela apenas estava Ser e estar Era isso Era Cássia era A Ivana Bentes Tem um termo muito interessante Que ela fala dos corpos parlamentares Que são corpos que falam por si mesmo Eles são em si um parlamento Eles falam A Cássia é um pouco parlamentar Não é? Que bela expressão E ela não queria falar E eu com essa mania de falar Então a gente fez um show uma vez Não esqueci Aquele projeto Pão de Açúcar Que tinha em São Paulo Para muita gente E era meu aniversário Era eu, ela E um artista africano Muito interessante Aí veio uma menina Do nada E fez uma pergunta para a gente Falando sobre gay Sobre homossexualismo De um jeito meio assim Um pouco agressivo Assim Não era A gente não falava tanto Assim né Aí ela olhou e disse assim Ah a Zélia fala E saiu E saiu E eu fiquei com pepino na mão Porque na época Era um pouco pepino para mim Sabe Porque a gente Assim A gente não fingia não ser O que a gente era Mas a gente não falava Com essa abertura A gente Enfim Toda uma coisa geracional Uma coisa de momento Mesmo De onde viemos E tal Criadas em Brasília O pai da Cássia Era militar Mas enfim Ela Eu lembro da gente Eu lembro da Cássia No Sem Censura Uma vez Isso eu estava vendo em casa Que aí Quando começou o Sem Censura Que foram falar com ela Ela disse para a Leda Vamos para a música Não queria ir para a entrevista Não quero falar Entendeu Agora E tem gente que falou Mais do que ela Não tem Alguma existência O corpo parlamentar Gritava Que é um pouco A Martinália também Sim Perfeito Martinália É o corpo parlamentar Não tem É demais É aquilo São aqueles diamantes Que Não falaria brutos De jeito nenhum São diamantes prontos Prontos Lapidados Lapidados Já vem lapidados Do fundo da terra A gente A elas Já vieram prontas Exato Exato A gente que fica inventando Sei lá O jeito de estar no mundo Elas já estão no mundo E Cássia tinha isso Muito forte E deixou para a gente Esse legado De liberdade Eu fui no No bloco da Margareth Com ela Um daqueles anos E foi histórico Para mim De vez em quando aparece uma foto E ela levantava a blusa E botava a blusa na cabeça Então ficava aquele ser Sem cabeça Com os peitos Um pandeiro na mão E às vezes Uns caras lá embaixo Queriam matar a gente Sabe E ela Botando o peitão E ela brincava Não sei se você sabe disso É uma história que rola Ela pegava a minha blusa E queria levantar também Eu disse Não Cássia Não Eu não vou fazer Não quero fazer Aí ela dizia Ô Zélia Vai regular essa mixaria Pô Zélia Se fosse hoje Meu irmão Eram quatro peitos Com pandeiro na mão Mas naquela época Eu não dava Nem Calcosta Regulou a mixaria Naquele show Pois é O sorriso Do gato de Alice E eu tava lá Na estreia No Imperator Maravilhoso Imperator Maravilhoso Maravilhoso Um teto assim Um teto desequilibrado Subia cantando no Ideia Era incrível Era incrível Era incrível Era incrível Zé Dê Me diz uma coisa Você uma vez Eu vi um texto seu Muito bacana Que você falava De como os músicos Os homens músicos Parabenizavam vocês Mulheres Músicas Né Isso muito interessante Que você falava Assim Pra dizer que vocês Eram muito boas Instrumentistas Você Nilce Carvalho Ana Costa Essas mulheres Que tocam muito Era que vocês eram picas E você falou Dessa expressão Bem recente É Me fala um pouco Você acha que esse universo Ainda tem uma dificuldade De admitir a excelência Das mulheres instrumentistas? Eu acho Até que eles podem Podem ter Mas eles É tão maravilhoso A própria pica Que eles não comparam A gente com ela Eu acho que é mesmo Meio isso É uma auto-adoração Né E foi assim Nessa ocasião Foi recente Não tem tanto tempo Não Foi no meio do samba Mas aí é pra gente ver Né Jean Tá tudo na linguagem Como é importante A gente rever isso Como é importante A gente rever esse negócio E eu tinha cantado Eu tinha cantado Foi super bacana Era um dia de show Bonito do Moacir Luz Meu parceiro Meu amor Esse cara Que eu adoro E a banda E os músicos Lá 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 Eu tinha cantado Eu tinha sido emocionante Pra todo mundo Então quando acabou tudo Um dos músicos Me abraçou Achou que tava Me elogiando mesmo Mas no universo dele Veio no meu ouvido E falou Você é pica Menino Aquilo ficou icônico Eu não merecia ouvir isso Que loucura E aí Eu descobri Até conversando com a Ana Costa Nossa querida Ana Costa Que eles falam assim E aí É Aí eu fiz Um desabafo Um texto falando disso E dizendo Não A gente é buceta mesmo Sabe A gente quer ser Nós somos mulheres A gente A gente não quer Vocês não são o topo Da cadeia de alimentar Pra nós Sabe Nós somos o nosso próprio topo Nós vamos com os nossos órgãos femininos Fazer o nosso melhor E esse machismo Que é um machismo Camarada Ele tava sendo gentil No mundo dele Me abraçou Você é pico Mas fica quase uma coisa assim Apesar de você Apesar Somos educados Socializados Em uma sociedade Machista Misógina Racista Homofóbica E é um processo De desconstrução E temos que ser também Um pouco tolerantes Pedagógicos E amorosos Com esses nossos pares Sim Sim Essas coisas É porque a gente Muitos deles A gente ama mesmo Eu imagino Meus colegas Tenho colegas Muito queridos Mas passei por Nessa minha luta Porque Jean Eu tô cada vez Descobrindo mais coisas Sobre isso Sobre como me comportar Porque constatar O racismo É muito fácil Fora de você Difícil é você Olhar pra você Ver o tal do privilégio Entender E questionar Essa branquitude Patética Que a gente é Sabe O que é que Vamos fazer Então Eu fico o tempo todo Eu não consigo mais Entrar num lugar Sem observar Esse tipo de coisa E eu observo O que os amigos falam O que as pessoas falam E os mais próximos Que eu amo muito Tenho intimidade Eu consigo dar o toque E quero ter ouvidos Pra aprender Tenho aprendido A Bessa Aprendi muito com Márcia Márcia me levou Pra essas reuniões Das mulheres Aprendo com as mulheres negras Imenso Vi uma piedade Querida Ana Costa E tantas outras Flávio Oliveira Elisa Lucinda Eu tô sempre ouvindo Essas mulheres E lendo mais Tenho lido A Grada Quilomba Tenho lido A Bell Hooks Tony Morrison Sabe Tô indo atrás Pra poder Me colocar Sabe E dizer Olha Nós temos que mudar Não é você Um colega Muito bacana Recente Há uns dois anos Veio pra mim E disse Posso te contar uma piada De preto Eu falei Não Maravilha Que ótimo Na mesma hora Quase que brincando também Eu falei Não Rosélio Esse negócio tá chato Não tá chato Quando tiver alguém Sofrendo Não pode rolar Piada de veado De sapatão De preto De gordo Eu não quero Eu não quero Não me interessa Não tem graça Perdeu a graça Gente Isso não é ser chato Entendeu Isso é você Parar e dizer Cara o brasileiro Não é super criativo Vamos inventar outras piadas Tem muita gente patética Pra gente fazer piada também Exatamente Vamos tirar da gente E só nós Temos o direito De rirmos de nós mesmos Claro Claro Por favor Goste de nós mesmos E precisamos desse humor Precisamos desse humor Exatamente Zé Você fez Eu Me Transformo em Outras Que foi um disco impactante Um giro de 180 graus Na sua carreira E ao mesmo tempo Uma merda Pro mundo Pro novo mundo O universo Aí depois você fez O que eu vi Ao lado do Paulinho Mosca E quando terminou Eu olhei pra ele E falei assim O que a mulher vai fazer Depois disso Que era o eu Tô tateando Tô tateando Pra onde ela vai Depois disso Porque era uma coisa Tão incrível Tão maravilhosa Você tava nesse dia Do Mosca Esse dia foi um dia Inesquecível já Dia Nossa Tinha tanta gente importante Pra mim ali Saber Você só podia estar Nessa galera Foi incrível Eu fiquei impressionado Porque você Tuverizou as fronteiras Entre teatro Show de música Literatura Foi incrível Aí você me surpreende Faz um disco Com a Simone Amigo é Casa Faz um disco Com o Zé Cabaleiro Faz um disco Só com mulheres Mulher me diz Tem limite Pra essa criatividade Pra essa vontade Tem tantas Eu acho que é Eu me viciei um pouco Em Em me botar em perigo Sabe O Tô Tateando Estreou em São Paulo O Tô Tateando É uma declaração de amor A Luiz Tati Sua obra E a São Paulo também Na estreia Eu usava um terno Lembra? Um terninho Cabelo todo preso Eu olhava assim Pra baixo Eu via meu estômago Bater Meu coração no estômago Eu via Fazia assim E eu dizia Não acredito Que eu vou fazer isso E não sei se você lembra A primeira coisa Que entra nesse espetáculo É o meu pé Meu pé descalço Ele tá no Eu boto o pé E ele tá no Aí eu olhava o pé Eu dizia Agora eu não posso mais fugir Eu botei o pé Aqui nesse foco É meio São essas situações Como os mutantes Eu fui parar nos mutantes Umas coisas que só acontecem comigo Mas eu acho que Eu me viciei nesse perigo Eu, como eu te falei Eu faço 40 anos de carreira Ano que vem Imagina Imagina Eu ficar só cantando Catedral Rapaz Quem é que aguenta Um negócio desse Não é? Só que Eu fiz coisas muito radicais Eu sei que fiz Mas assim Eu me transformo Por exemplo Eu dizia assim Quando eu ficar velhinha Eu vou gostar de olhar Pra esse disco E dizer Pô Que bom que eu fiz isso aqui O Tati A mesma coisa Sabe? E o teatro tem uma coisa Eu tô me formando na cal O teatro É, eu tô feliz O teatro tem uma coisa linda Né, Jean? Porque Eu vou cantar num show Quando abre a cortina Eu tô com a minha banda Tô com o meu violão Eu quero tá Incrível Afinada Bonita No Tô Tateando Eu botava só o meu pé Eu não sei se você lembra disso Eu entrava muito Na direção da grande Regina Braga Que fez a dramaturgia comigo E bem mais do que eu Então eu entrava bem devagarzinho Mostrando o meu medo O teatro mesmo Claro, eu me preparei pra fazer aquilo Mas eu ficava fascinada Com a possibilidade de você entrar em cena Dizendo Com aquele texto E aquela música do Tati Dizendo Eu não sei como começar Porque é isso que a música fala, né? Assim era no princípio Metáfora pura Suspensa no ar Assim era no princípio Só bocas abertas Ainda balbuciantes Querendo cantar Por isso Que sempre no início A gente não sabe como começar Começa Porque sem começo Sem esse pedaço Não dá pra avançar Aí ele vai indo Vai indo Chega no meio Ele fala É bom demais Estar no meio O meio é seguro Pra gente cantar E aí ele vai indo E o teatro Me dava esse processo De chegar no meio Mais inteira Sabe? E isso me fascina, Jean Me fascina Voltei Voltei Qualquer Voltei Qualquer possibilidade De eu me arriscar E isso me fazer crescer Isso Eu tô dentro Sabe? E esse negócio De fazer o que eu não sei fazer De voltar pra estaca zero Isso me dá uma medida Do que a gente é Sabe? Como a maratona Sabe? A maratona que eu comecei a correr Eu já corri cinco maratonas Na maratona Na maratona Você é mais um A não ser que você seja um queniano E vai ganhar aquela corrida Se não for, meu irmão Você é um dos Trinta perebas Que estão lá Que treinaram que nem loucos Pra chegar até o final Na maratona A maratona Ganhar É chegar E eu acho Cada vez mais Eu acho que a vida é isso Eu quero chegar inteira No meu fim Eu quero achar que eu fiz o que deu Claro que com todas as imperfeições Os erros que a gente comete Mas essa sensação de De ter experimentado Passa muito rápido Jean Se tudo der certo Eu faço 56 em outubro É muito rápido Mas 56 com cara de 35 E corpo de 35 Amigo Amigo é feito casa Que se faz aos poucos Aliás Foi correndo que você chegou Ao título de Amigo é Casa O disco com a Simone Você estava correndo Exatamente Adoro as pessoas estudiosas Está vendo? Eu já sabia até desse detalhe Vários nomes de música E coisas eu descobri correndo E eu tinha um grande desafio Olha só Olha só O que eu pensei na época Duas mulheres gays Emblemáticas Simone A mais linda Que artista Que artista grandiosa Total Total Que timbre Sabe? E uma pessoa que na época Era uma amiga próxima de mim Que foi muito generosa comigo Que confiou em mim Sabe? Ela estava muito isolada Quando a gente se encontrou Começou a se aproximar E aquele show foi muito importante Para nós duas Eu quero crer Então E eu tinha uma ansiedade Para achar esse nome Eu dizia Ah, são duas mulheres Dois sapatões Estou em trabalho com essa palavra Por isso que eu tenho repetido ela mais Eu gosto Pois é, eu também Aprendi com as mais jovens Estava falando disso ontem com a Bruna Linsmaier Elas me devolveram Essa palavra Sabe? Acho que quando você tira a ofensa Da palavra Ela é tua E ela é minha E ela me define E eu tenho muito orgulho dela É porque eu tenho o hábito Sabe? Bicha Bicha Amizade São imensas Mas não era A gente era E somos O que sempre fomos Amigas E Eu queria achar um nome Que nos traduzisse Sabe? E aí Correndo Eu falei Cara, eu tinha produzido Junto com a Bia Paz Leme O álbum De 70 anos Do Hermínio Belo de Carvalho Há um tempão E o Amigo é Casa Foi cantado lindamente Por Lenine e Zé Renato Que é um choro lindo Com letra Do Hermínio E música do Capiba É uma obra linda Um choro maravilhoso Menino No meio do aterro do Flamengo Eu falei Amigo é Casa Caramba É muito marcante A Casa da Simone Ela abrindo a casa Para a gente ensaiar Os almoços A gente combinando E é toda a analogia Que o Hermínio faz Amigo é para ficar Se chegar Se abraçar Se beijar Se louvar Bem dizer Amigo a gente acolhe Recolhe a gasalha E oferece lugar Para dormir E comer Amigo que é amigo Não puxa tapete E oferece para a gente O melhor que tem E que nem tem Quando não tem Finge que tem Faz o que pode E o seu coração Reparte que nem pão Esse é o nome Do nosso disco Lindo Esse disco Que você fez com a seleção De músicas Eu sou fã Você sabe que eu sou fã Carreira da Simone Que precisava Naquele momento Ser reabilitada Porque para nós Exato A Simone Foi pensado Já É né Sabe E teve um lance De Tem uma coisa Com a música Que eu amo Que é Vento Nordeste Que eu Estava muito Na minha cabeça Falei Você tem que contar isso E ela não queria cantar Eu falei Então você vai me desculpar Eu vou cantar Tá bom Então tá Aí fomos ensaiar Imagina essa música Linda de Morrer Maravilhosa Crianças nos claros Da tarde Nossa Enfim Fui ensaiar Quando comecei a cantar Fechei meu olho Ouço aquela voz De Simone Chegando Ela falou Não aguento Vambora A música A música é ela É ela E tinha muito isso Eu falei Olha As novas gerações Não sabem Que quem lançou Encontros e despedidas Foi você Sabe Então E ela Olha Jean Vou te dizer Que privilégio Era assim Nós tínhamos quatro músicas solo Só As outras todas eram juntas A minha parte Era totalmente esquizofrênica Eu cantava Alzira E Abujamra Que era inédita Eu cantava A companheira do Tati Bem antes É uma música de seis minutos Eu cantava Cuide-se bem Do Guilherme Arantes E nem lembro qual era a outra E ela cantava Encontros e despedidas Cantava Você me deixa Um pouco tonta Ai Imagina Adolescente Que eu fui Ouvindo isso Eu sentava Botava minha cadeira Na coxia Toda noite Pra assistir Simone Então Foi um show Que sabe Alimentou muito a gente Foi muito importante Foi lindo E assim Eu acho que Simone Simone merece Isso Merece Essa justiça Total Justiça cultural Simone é uma grande artista Uma Viveu coisas lindas como artista Lindas Grandiosíssimas Grandiosíssimas Eu amo Eu sou apaixonado Você sabe disso Aliás Ela Você Não sei se você teve um papel nisso Que a Simone Que a Simone se abriu Também Pras novas tecnologias Eu fico feliz Não 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 tive papel nenhum Estou achando Maravilhoso Como ela está à vontade Como ela está linda Fazendo as coisas dela Acho que ela Se redescobriu Nesse formato Sabia Que ótimo E ela E ela está dando uma coisa Para a plateia Para nós todos Que ninguém do tamanho dela Está dando Essa intimidade Esse tete a tete Assim Tão Ela está tirando um proveito disso E de forma extremamente natural Que eu acho que ninguém sabia Acho que nem ela Nem ela Na verdade Nem ela sabia Que poderia acontecer Exato Mostrar a grandeza dela De um jeito Tão despojado Está fazendo toda a diferença Nesse momento Para ela E para a plateia E você está fazendo Uma diferença enorme Para a gente Com o Zóio no Zóio Eu adoro Essa série Eu adoro Zélia E assim Às vezes Quando eu estou fazendo coisas Eu boto o fone no ouvido E fico te ouvindo Como se fosse um podcast Sim Enquanto eu faço coisas Cara Olha só Você fala com uma Tudo que você fala É muito contundente Mas é muito doce E muito poético Sabe De onde veio a ideia De falar assim Zóio no Zóio Com as pessoas Olha Sempre me diziam Você tem um jeito Para falar Muitas coisas me aconteceram De boas Pelo fato De eu resolver falar Por exemplo Prêmio da Música Brasileira Zé Maurício MacLean Meu querido amigo Irmão Eu participei de vários Viajei Em várias turnês Quando Chegava a minha vez De cantar Você cantava Umas três Quatro músicas Cada um cantava Eu conversava Com a plateia De um jeito Explicando Era sempre um homenageado Se era Noel Rosa Eu tinha vontade De falar Noel Rosa Aí o Zé veio para mim E disse Poxa Eu queria que você apresentasse O prêmio da música Ano que vem Para mim foi um Big deal Caramba Eu e Luana Pelvani O salto 12 Jean Eu pensava assim A entrada Imagina Ela toda E eu Oi Vestidos Não sei o que Então a gente Entrava cruzando o palco Com aquele salto Eu dizia Bom Se eu fizer essa primeira entrada Eu vou até o fim Vamos ver o que vai acontecer Então As coisas foram Eu me saí bem Apresentei no ano seguinte Um belo dia Ele veio para mim Dizia Eu queria que você escrevesse O roteiro do prêmio E você sabe Eu amo Amo palavras Minha vida é palavra Então Aquilo foi Ficando bom para mim Ficando mais natural Para mim Quando veio esse negócio De internet Eu não tenho jeito Com internet Falei Tem que ficar me arrumando Tem que arrumar câmera Eu não vou saber fazer nada disso Minha irmã sempre me dizia Você devia Cara Tem umas pessoas Que falam na internet Que são uma droga Que não sabem Estão lá Não sabem porquê Mas eu Aí Zé Pedro DJ Zé Pedro Veio para mim e disse Zélia Você está vacilando É só apertar o play É só apertar e gravar As pessoas gostam Do despojamento Como você é E aí Jean Pouco tempo antes De começar a quarentena Eu comecei uns vídeos Comecei falando Daquela Até aquela sapata Bolsonarista Que apanhou No quiosque Aquela história horrorosa Eu comecei por causa Dessa história Sim Sabe E assim Jogada num sofá De qualquer jeito Eu falei Achei o jeito Aí fui vendo Como aquilo era Aí comecei a correr E voltar da corrida E gravar Eu quando corro Oxigeno a cabeça Numa dessas Aconteceu Bom Numa dessas Eu falei da primeira vez Para a Regina Duarte Botando a Simone Para cantar Que surtiu um efeito Nada eu faço Para surtir Eu faço Porque eu faço Aquilo foi uma coisa A classe toda Muita gente da classe Reagiu As pessoas reagiram Porque a gente se emocionou A ponto de pessoas Diversas Por exemplo Jaquim Morelhembal Com quem eu fiz um álbum Só de Milton Me mandou uma mensagem Chorando Dizendo Pô eu chorei Ouvindo quando você botou Simone para tocar O começar de novo Do Ivan Lins Eu estou sempre tentando Fazer a Regina ouvir música Mas eu não consigo O segundo post Também foi assim E aí Depois desse post Da Regina Veio Algumas coisas Teve um dia Que eu apareci Com um dicionário Para olhar lá Uma coisa da Damares Por causa Oh meu Deus Que não queria Que ninguém transasse E abstinência Aí eu fui lá Com um dicionário Falei Abstinência Comecei a falar Da abstinência Comecei a falar Da juventude Falar da espontaneidade Assim E até que um belo dia Eu correndo Falei Hoje eu vou falar O Vida em Branco Que é uma coisa Que eu escrevi na época Da campanha eleitoral Quando eu fiquei Profundamente magoada Porque vi Pessoas atacando artistas Dizendo que não precisavam De artistas A gente não precisa De vocês A gente precisa De engenheiros Dentistas Médicos A gente não precisa De vocês E aí eu escrevi O Vida em Branco Que é Você não precisa De artistas Então me devolve Os momentos bons Os versos roubados De nós Destrói a caixa Do seu som Arranca o rádio Do seu carro E todos aqueles quadros Deixa a parede em branco Como é a sua cabeça Seu céu de cimento Enfim E aí foi uma época Que o fulano Tinha dito Que dormia com uma arma Eu falei Armas para dormir E suas crianças Em guarda Esperando o momento Incerto Para levar Para mandar Ou receber rajadas E vou indo Vou indo Cheguei em casa Suada Com meu bomboné Lá Toda não sei o que E gravei isso Falei Hoje eu vou falar Para vocês isso Jean Aí eu descobri O que é viralizar Que eu não sabia Foi incrível Zélia Foi incrível Jean nunca podia imaginar Que as pessoas Eu saia na rua Jean Isso que foi emocionante E as pessoas na rua Gritavam para mim Zélia Eu preciso de artista Eu falo para você Fico até comovida Porque eu achava Que era só para nós Eu achava que era Para nós Para a gente se consolar Eu não esperava Ter tanta adesão Das pessoas Que as pessoas Pudessem ter consciência Do quanto Elas precisam E nós precisamos Delas também A pandemia Mostrou isso claramente Logo depois Jean Por isso que foi incrível Por isso que seu texto Foi tão incrível Porque ele casou Muito bem Com a certeza Que a pandemia Nos trouxe Ou seja A gente não vive Sem as artes O que seria de nós O que seria de nós Exatamente E eu tenho uma honra Eu sempre digo Toda vez que eu tenho Rodas de amigos Eu falo Eu tenho um amor Pela música brasileira Eu tenho um amor Pelas cantoras Pelas intérpretes Pelas compositoras Eu amo E Deus As deusas Me deram A chance De um dia Dirigir Ana Costa Com participação De Zélia Dunca Martinária E Leila Pinheiro Que delícia Que delícia Temos fotos Daquele dia Foi maravilhoso Inesquecível Jean Foi inesquecível E você fez o show Do Canecão Que eu vi das meninas também Tereza De Sara E Rita E Rita E Rita Ribeiro Rita Benedito Benedito Foi lindo também No show da Ana Não sei se você lembra Quando vocês cantavam O Bis A música Novos Alvos Novos Alvos Sua e da Ana Costa Estavam juntas E teve um apagão No Rio de Janeiro Na última música Do Bis Aquele dia A gente tem ainda Que se encontrar E passar a noite Falando sobre aquele dia Foi uma loucura Acabou tudo Aconteceu um caos Ficou muito tempo Não foi? Foi Ficou A gente saiu do teatro Estava tudo no breu Eu não consegui Nem táxi Para voltar para casa Voltei de ônibus Foi um caos Você foi juntar Essa mulherada A culpa é tua Estou achando Que a culpa é tua Incrível Foi uma das coisas Mais incríveis Que já aconteceram Na minha vida Foi juntar Você Entrou para o nosso currículo Nossa Quatro artistas Que eu admiro muito Ana Costa Eu amo Ana Costa Amo a Ana Costa A gente só A minha relação com a Ana Só cresceu de lá para cá A gente fez muita coisa E desembocou nesse disco Que é o Eu Sou Mulher Eu Sou Feliz Que foi uma experiência Já Que tem a ver com tudo Que a gente falou Todas as atitudes Que eu estou te falando Que eu quero ter na vida Que a gente quer ter na vida E a gente entrou Para fazer esse disco Bem feminista Para falar da mulher Enaltecer a mulher E de cara Eu fui falando A gente fez uma E eu falei para ela Vamos fazer dez Ela ficou me olhando assim Fizemos dezesseis Foi uma música Atrás da outra Foi uma Assim Um rompante Sabe Uma coisa Um tal de parir Sabe E começar a pensar Nas mulheres Quem vai cantar o que Quem vai fazer o que E aí eu disse para ela Nossa primeira atitude Feminista Vai ser não cantar Vamos ceder o nosso lugar Para outras mulheres Ela imediatamente Aderiu Sabe E assim foi Maravilha Foi uma grande emoção E Ana Costa Desse show aí Para cá A gente Só aprontou Ela é maravilhosa Olha Já estamos Terminando a live Passou rápido Eu queria te dizer Para cantar Nem que seja a capela A música que nos uniu Que foi Imorais Que foi a música Conexão entre a gente Que a gente cagou Nos tornando amigos É verdade É verdade Você viu Você viu O meu zóio no zóio Falando do BBB? Claro meu amor Lógico Contando a nossa história Onde o nosso amor Ó Eu estou Com uma laringite brava Eu vou cantar para você Como eu consegui Estou com uma laringite Não estou contando esses dias Vou fazer um pedacinho Para você Dessa música que Acabou virando Também de novo Um hino de novo Sim Os imorais Falam de nós Do nosso gosto Nosso encontro Da nossa voz Os imorais Estou totalmente sem voz Vou falar para você a letra Posso? Pode Pode Então se você quiser Cantar para mim Eu vou adorar também Os imorais falam de nós Do nosso gosto Nosso encontro Da nossa voz Os imorais se chocam por nós Por nosso brilho Nosso estilo Nossos lençóis Mas um dia Eu sei A casa cai E então a moral da história Vai estar sempre na glória De fazermos o que nos satisfaz Os imorais Os imorais Sorriram para nós Fingiram trégua Fizeram média Venderam paz Mas um dia Mas um dia Eu sei A casa cai E então a moral da história Vai estar sempre na glória De fazermos o que nos satisfaz Zede Muito obrigado Os imorais Vão cair Os imorais Aí vão cair Eu tenho certeza disso Eles podem ter triunfado Por enquanto Eles podem ter Demonizado as artes Difamado os artistas Eles podem ter Limitado algumas liberdades Mas eles vão cair Porque é da história Os imorais Sempre caem Minha amiga Muito E você Vai voltar para casa Que aqui é a tua casa E você nos faz Muita falta Mesmo sabendo E sentindo O que você faz de longe Nada é como ter você perto E a gente precisa Muito de você Para construir a casa Que vai cair É isso Tá Muito obrigado Zê Te amo Se cuida Bom te ver lindo Que você esteja bem Esteja amando Que você ganhe muito carinho Que é só o que você merece Tá bom? Obrigado, meu amor Manda um beijo para a Helena Por favor Manda Pode deixar Ela te ama também Todo mundo aqui te ama Tchau Tchau Obrigada De nada Imagina Ai, gente Que maravilha, né? Zélia Mesmo com essa Laringite que ela está Canta tão lindo Que voz maravilhosa Que pessoa incrível Eu me inspiro muito nela Nessa capacidade de invenção Que ela tem Nessa capacidade de ser outras Muito obrigado A todas e todos vocês Da nossa live Caros amigos Não vou anunciar agora Quem é a live Da próxima semana Porque a pessoa Não me confirmou Mas será Gente tão bacana Quanto Zélia Dunca E Lilia Schwartz Muito obrigado A todas e todos vocês Que ficaram até agora Viu, gente? Um beijo Tchau 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 Tchau